Olá, sejam bem-vindos ao canal Auto Roda. A Hyundai mal se desvencilhou da caoa e já temos a confirmação de seis lançamentos no Brasil, sendo o mais notável deles o novo Santa Fé, que estará entre os primeiros a desembarcar por aqui. Em sua aguardada quinta geração, o Hyundai Santa Fé acaba de passar por uma renovação completa em escala global, apresentando uma evolução que o torna praticamente irreconhecível em relação com seus antecessores, e rompendo com os padrões estabelecidos pela marca sul-coreana. O veículo agora exibe uma proposta clara, visando capturar a atenção de clientes que tradicionalmente optariam por modelos como o Land Rover Defender, e com seu design arrojado, até mesmo os entusiastas do Mercedes-Benz Classe G podem se sentir tentados. A nova plataforma modular da Hyundai confere ao Santa Fé um aumento significativo em segurança, segurança, robustez e tecnologia, consolidando sua posição como um dos SUVs de porte médio mais avançados disponíveis no mercado atualmente. Em termos de dimensões, a nova geração do Santa Fé viu um leve aumento, com o SUV agora medindo 4,83 metros de comprimento, apenas 8 centímetros a mais do que o Jeep Commander. O entre-eixos é generoso, alcançando 2,81 metros. Com uma largura de 1,90 metros e uma altura de 1,75 metros, o veículo pesa até 2.060 quilogramas e oferece uma impressionante capacidade de carga de 725 litros no amplo porta-malas quando a terceira fileira de bancos está rebatida. O design é um ponto de debate intenso e altamente controverso. No entanto, devo admitir que nunca vi um Santa Fé tão atraente. Na dianteira, os faróis Full LED com luzes de posição em formato de D se destacam, interligados por uma barra em LED na grade. O para-choque apresenta detalhes em black piano, juntamente com entradas de ar funcionais nas laterais. O perfil totalmente retilíneo do Santa Fé é complementado por um teto flutuante e molduras dos paralamas pintadas em preto. Quanto às rodas, elas estão disponíveis em tamanhos de 19, 20 ou 21 polegadas. Na traseira, o Hyundai incorpora um spoiler integrado, lanternas Full LED divididas e reposicionadas abaixo, acompanhadas por uma notável presença na forma de uma parede traseira imponente. Quanto à motorização, o novo Santa Fé oferece três opções, mas até o momento só temos dados completos do modelo a combustão, que é mais potente em comparação com modelos híbridos. Uma das opções disponíveis para o robusto SUV em termos de configurações híbridas é o mesmo motor encontrado no Sportage da Kia aqui no Brasil. Estamos falando do motor, um ponto 6 turbo de quatro cilindros com injeção direta de combustível a gasolina, combinado com um motor elétrico de 48 volts. Juntos, entregam 180 cavalos de potência e 27 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de sete marchas com tração dianteira. O segundo é um híbrido plug-in, mantendo o motor 1,6 turbo a gasolina com mais um motor elétrico, além de baterias maiores. Essa configuração oferece uma potência combinada de até 270 e 1 cavalos e um torque de 38 kgfm de torque. Infelizmente, ainda não dispomos de dados de desempenho ou consumo para este motor. Aliás, para ambos os modelos híbridos, ainda não foram divulgadas informações específicas, mesmo após uma atualização. Até o momento, o único motor sobre o qual temos todos os detalhes é o mais potente deles, que curiosamente, é o mesmo conjunto encontrado no Santa Cruz, porém com uma potência ainda maior. O potente motor 2.5 de quatro cilindros turbo, equipado com injeção direta de combustível, funciona exclusivamente com gasolina e proporciona uma impressionante potência de 281 cavalos e um torque de 43 kgfm de torque. Esse propulsor é acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de 8 marchas e oferece tração integral. O SUV é capaz de acelerar de 0 a 100 em 7,9 segundos, enquanto os números de consumo se mostram aceitáveis para um veículo que ultrapassa as 2 toneladas. No seu interior, o Santa Fé não decepciona, exibindo um acabamento espetacular e utilizando apenas materiais de alta qualidade em todos os aspectos visíveis e táteis. O amplo espaço interno oferece conforto para acomodar até sete adultos, com a Hyundai destacando especialmente seu sistema de rebatimento da segunda e terceira fileira de bancos, que cria um piso totalmente plano quando necessário. O SUV vem repleto de recursos que superam as expectativas, desde a presença de dois tetos solares até a chave presencial que permite estacionar e retirar o veículo da vaga à distância. O porta-malas conta com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, enquanto luzes ambiente em LED iluminam a cabine. O sistema de som Premium da Bose oferece uma experiência sonora excepcional, enquanto os bancos dianteiros proporcionam ajustes elétricos, memória, aquecimento, ventilação e função de massagem. A alavanca seletora de marchas, posicionada atrás do volante, confere um toque de sofisticação, enquanto os dois carregadores por indução facilitam o carregamento de dispositivos móveis. Outros destaques incluem o freio de estacionamento eletrônico, climatização digital de duas zonas, seletor de modos de condução, volante multifuncional, entre muitos outros recursos de conveniência e tecnologia. Para o painel digital, o Santa Fé apresenta uma impressionante telona de 12,3 polegadas, que quase se funde com a central multimídia, também com o mesmo tamanho de tela. O painel é altamente configurável e repleto de funcionalidades. A central multimídia possui uma resolução de alta definição e o veículo ainda oferece um sistema de câmeras 360 graus, GPS integrado, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de disponibilizar Wi-Fi a bordo e suporte para Amazon Alexa. Por meio dessa central multimídia, é possível controlar praticamente todos os sistemas do carro de forma intuitiva e conveniente. Em termos de segurança, o novo Santa Fé se destaca como um dos SUVs mais completos atualmente disponíveis no mercado. Além dos recursos comuns, como assistência de partida em aclives, freios a disco com ABS nas quatro rodas, airbags e controles de tração e estabilidade, ele oferece uma gama impressionante de assistências avançadas ao condutor. Entre esses recursos, destacam-se o alerta de mudança de faixa, comutação automática de farol alto, alerta de colisão, leitor de placas de trânsito, alerta de pontos cegos, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro, detector de presença de animais, pedestres e ciclistas, assistente de correção de faixa e o aclamado piloto automático adaptativo, que inclui a funcionalidade Stop & Go. Esses recursos combinam-se para proporcionar uma experiência de condução mais segura e tranquila para os ocupantes do veículo. Chegando como uma proposta completamente nova em relação com seus predecessores, o novo Santa Fé abraçou completamente sua identidade, buscando ser uma espécie de Land Rover, de custo mais acessível. Ele promete entregar o mesmo nível de requinte e sofisticação associado à montadora britânica, mas a um valor substancialmente mais acessível, o que o torna uma opção de excelente custo-benefício. O lançamento oficial do novo Santa Fé ocorreu globalmente no início de 2024, logo após a separação da Hyundai e da Kaoa, em 6 de março. A Hyundai confirmou sua chegada ao Brasil, juntamente com outros cinco modelos, todos programados para este ano. O novo Santa Fé está confirmado para o mercado brasileiro e tem previsão de chegada no segundo semestre deste ano. É provável que esteja disponível em configurações híbridas ou equipado com o poderoso motor 2,5 turbo. Considerando o grande porte do veículo, é pouco provável que as versões menos potentes despertem muito interesse entre os consumidores brasileiros. Em relação a seus preços, espera-se que o modelo esteja na faixa de 350 mil a 450 mil reais, competindo diretamente com outros SUVs de grande porte no mercado brasileiro. Ele estará enfrentando concorrência não só do novo Jeep Commander 2.0 turbo a gasolina Hurricane, que também chegará no segundo semestre com valores acima dos 300 mil reais, mas também com o SW4 da Toyota. Este último, em suas versões mais completas, como é o caso da Diamond, está atualmente disponível por cerca de 333 mil reais. Mas então, o que vocês acharam do novo Hyundai Santa Fé? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.